Olá pessoal, tudo bem? Então gente, mais uma vez aqui com a Cássia Eduarda, né Cássia? Manda um tchau pro pessoal, manda um tchau Um beijo pra todos Então, eu e a Cássia Eduarda vamos cantar uma musiquinha, né filha? Vamos cantar uma musiquinha bem bonita pra todo mundo? Vamos lá, então a gente vai cantar assim lá Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Glória Que legal, canta mais uma musiquinha pra eles, vai Canta filha Canta uma musiquinha bonita pra eles Quer que a mamãe te ajude a cantar uma musiquinha? Cinco peixinhos por um passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa a saia e o galo palitó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o peru A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção É a pena de um pavão Pão Quem é a coisa mais linda do mundo de mamãe? Eu Quem é a coisa mais linda do mundo de papai? Eu No mundo de vovó? Eu quero caber Eu Papai Eu 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 Tchau Cristiano Fiquem com Deus Tchau